E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro E no vídeo de hoje continuamos a nossa série de LEGO Star Wars A saga completa e sem mais de longas galera Vamos lá fazer aqui os nossos challenges E mais uma vez nós vamos escolher o Boba Fett Porque nós vamos precisar entrar numa sala do Boba Fett Por isso que a gente está selecionando ele aqui Ele vai ser muito útil para nós rapaziada Aqui a gente já pega mais um miniquitzinho nosso de cada dia Miniquit azul Vocês chamam de miniquit ou vocês chamam de canisters? Que tem o nome de canisters também, essas paradinhas aqui rapaziada Aqui tem mais umzinho Esses são os visíveis que a gente consegue fazer a boa Essa aqui não tem poderes Vamos montar nossa escadinha aqui no canto Na tranquilidade Sai, seus malditos Sai, deixa eu em paz, caras Não atirebi, cara Toma, 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 toma Matei todo mundo Matei todo mundo Ah não, você aqui é camaradinha Sai da frente, cara Esses caras só atrapalham em vez de ajudar Sai, da frente O segundo jogador só atrapalha em vez de ajudar Caraca Tô matando alguém lá embaixo Que eu não tenho a menor ideia quem é Eu acho que eu tô com um deles aqui, né Ah não, esse aqui não é o... Beleza, esse aqui Calma, arruma Para de trair em mim, seu maldito Cara chato, velho Tirando de nós Não atirei ali Nem sabia que tinha um bichinho ali Sai daí, seus malditos Morram todos Morram Vai pra lá Quebramos tudo? Quebramos tudo Que coisa linda Agora a gente consegue fazer a boa aqui E montar tudo o que precisa A gente precisa passar ali do outro lado, rapaziada Não sei se tem Esse aqui tem partes do... Tem, tem partes do bichinho ali Aqui tem que ser o R2 Piosis Agora a gente pode montar as coisas Levanta aí perninhas Aqui são os pezinhos Aqui é o tronco Eu chamo de tronco Mas é o tronco com a cabeça junto Esse robô esquisitão E não, eu não sei o nome desse robô Eu não lembro o nome desse robô Infelizmente Acho que eu não montei uma perna Vai ficar faltando uma perna, eu acho É Porque não abriu essa porta Por algum motivo obscuro Essa porta não abriu Agora ela abriu Muito bem Muito obrigado, porta Tamo junto Agora vamos botar aqui a bacia Bacia só, velho Fala bacia, né, gente Ah, tem que esperar Ai, que demora Cara, eu montei essa parada Dá essa parada pra mim, seu maldito Só paradinho aí pra mim Morre Seu trouxone Aqui, vira, vira Ae, pode Não precisa ir até o final, galera A gente pode fazer a moral zona aqui Porque aqui no final A gente só precisa destruir os carinhas Toma, toma, toma 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 todos Morram todos O que aconteceu? Morri? Tem uma aqui no cantinho Sai Para de atirar em mim, cara Bicho chato Bicho chato Pronto Aí abre a porta Aí abre a portinha A portinha da esperança Como a gente não está com o robô A gente consegue passar de boa Assim E entrar na Nossa Vocês não estão tocando nada Ultimamente, caras Como assim? Mais umzinho aqui pra nós E é só a gente vazar Que aqui só tem umzinho mesmo Chega aí, seu maldito Não fuja de mim E a gente vai até o final da fase, tá, galera? Até enfrentar aquele camaradinho ali Que eu acredito que seja um chefão A gente vai até nele E aqui, ó A gente vai precisar do Mano boba Então por isso que eu pedi pra vocês Virem com o bobofete Pra gente conseguir entrar Aqui De boaça Aqui a gente pega mais um canister E se eu não me engano É só isso Deixa eu só lembrar Deixa eu ver Eu acho que é só isso mesmo Aqui não tem mais nada Não, não tem mais nada Que a gente já vai pra outra parte Só que antes da gente ir ali Pra outra parte Eu vou voltar, galera Tem alguém que pula gigantemente Esse camaradinho aqui Pula gigantemente Ah, sério? É um que tu cai Sério que tu faz isso com nós Aí a gente volta Beleza E aqui nesse lado Ainda tem coisa pra gente pegar, galera Tem um aqui, ó No cantinho Ah, essa é E daí, seus feios Seus feiosos Peraí, também Esse é o feio Ah, é o segundo play Eu batendo louco na mente No brother ali Ah, tem que trazer a bomba, né? Eu batendo louco na mente No cara Achando que era um inimigo É, era pra eu puxar aqui Na verdade Não era pra eu usar A minha Carrinha Tu é o segundo player, né? Não preciso Que o cara também Vem vestido De Stormtrooper Aí não dá, né? E não era, vocês viram? Não era o segundo player Era o inimigo Pronto Agora a gente conseguiu Fazer a boa O brotherzão lá Vai fugir Esse moditinho Nossa Quantidade de gente Olha aí, seus moditinhos Morram todos Já tem um aqui Vamos pegar esse aqui Na tranquilidade Proxones Eu sou o robozinho Eu sou o robozinho Não pode me atacar Ah, e aí o filme Aí Agora o final só tá lá na Quando a gente enfrenta o chefe, galera A gente consegue fazer a boa Tá na frente, cara E aí a gente consegue Pular louco na mente E passar diretaço, rapaziada Camaradinha vai fugir Esse maldito Não precisa enfrentar ele, tá? Tanto é que é isso que a gente vai fazer A gente vai sair vazadaço Carinha pula Ah, não consegui testar Sai, seus moditos Para de tirar em mim Não Ai, fiquei preso Ae, conseguimos Fizemos a boa, galera Caras, vou ficando por aqui Não esquece, deixa o like Compartilha esse vídeo com os amigos E inscreva-se no canal Para não perder os próximos vídeos E volto aí amanhã Que tem mais séries de vídeos Aqui no canal Fico por aqui Valeu, até mais E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí